Boa tarde, Cidadão está no ar, na Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Compartilhando com vocês a importância que é exatamente a participação do público, a participação do cidadão, colocando para todos a sua opinião, a sua reclamação, o seu protesto. Eu quero elogiar aqui os movimentos que aconteceram no Brasil inteiro, no Rio Grande do Norte, na Cidade Natal também deram um belo exemplo de toda a manifestação que foi feita em relação aos cortes na educação. Algo absurdo e lamentável e a gente espera que isso seja revisto. Infelizmente, depois da pressão, o presidente Bolsonaro disse que ia voltar atrás, depois voltou atrás do que voltou atrás, porque o ministro o pressionou e até agora a gente não sabe como é que essa situação vai ficar. Mas até agora, oficialmente, infelizmente, os cortes estão mantidos. E eu reforço a importância da gente se colocar contra esse tipo de coisa por dois motivos. Primeiro, porque se retira da educação. Ora, se você questiona que tem algo errado, corrija, dê um outro rumo. Se você não concorda com nada que aí está, diga o que você quer colocar no lugar. E detalhe, você tem que fazer isso de forma organizada e planejada. E além disso, um outro detalhe muito importante é você, na hora que vai tomar decisões drásticas, fazer isso de modo conversado, articulado, compartilhado. É importante, realmente, que as pessoas... Desliga aqui o ponto, por favor, produção. É importante que as pessoas tenham o cuidado, sobretudo, quem está conduzindo o país para conduzir de uma forma a conciliar os interesses, a dialogar. E não acirrar os conflitos diante de um protesto legítimo, como foi feito pela população brasileira no dia de ontem, ao invés de entender o recado de um público que já é muito mais amplo do que o que ele acredita que é, acha que é só movimento de esquerda, que é baderna, que é só essa coisa toda, que não é. Esse movimento está crescendo. Vale lembrar que parece que para Bolsonaro é o contrário. Guerra e paz. Guerra é paz para ele. É como que guerra fosse paz. É o contrário. É a inversão de sentido. Porque ao invés de você tentar conciliar, você provoca ainda mais, como ele provou com ontem, chamando de idiotas, imbecis, de massa de manobra, desse tipo de coisa. Parece que a lógica dele é realmente cada vez mais de acirrado e inflamar, com discurso radical. Vale lembrar que uma coisa foi o processo eleitoral, outra coisa é o processo de governar. Para governar, tem que sentar à mesa, dialogar, discutir, tem que ouvir, tem que respeitar quem pensa diferente de você. Infelizmente, isso não está acontecendo e a gente já observa. Tem aquela fatia inicial que apoiava o Bolsonaro no comecinho da campanha, quando ele era um candidato inviável e essa turma, que é a mais radical mesmo, continua nessa mesma linha de apoiar, mas já tem um grupo mais ao centro, que não se identifica com uma extrema direita e até se identifica com a direita, mas não com a extrema direita, com esse radicalismo que aí está, que já começa a pular fora do barco. Olha, eu estava indignado, chateadíssimo com o PT, com o Dilma, com o Lula, com tudo isso. Não aguentava mais. Eu queria mudar. Mas está vendo que a mudança parece que está indo para algum lugar sem rumo, que ninguém sabe para onde vai. Esse tipo de coisa é muito perigoso. Se o próprio não ouvir o que as pessoas estão colocando, o clamor das ruas, essas manifestações gigantescas que aconteceram no país inteiro, tanto vai ser ruim para todos nós brasileiros, de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, da extrema esquerda, da centro-direita, ou seja, vai ser ruim para todos nós brasileiros. Porque esse acirramento, que foi muito característico da campanha eleitoral, divide o Brasil ao meio. Você tem que unir e não dividir. Política se faz somando e não acirrando conflito e dividindo. Isso é terrível para a economia do país. E economia, dinheiro, não enxerga a cor, não enxerga se é direita ou se é esquerda, não. Então, muito cuidado na condução de um país que tem que se ter. O papel do presidente é como o papel do magistrado. Ouve um, ouve outro, dialoga, tenta conciliar. Infelizmente, não está sendo assim no Brasil. Parece que quem tem tido muita lucidez, o vice-presidente Mourão e, vale destacar, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem se comportado com muita lucidez a conduzir a Câmara Federal, que é a grande e verdadeira casa do povo. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta.